Eu estava no meu puxizinho daquele jeitão Tava um jogo pegado, pau a pau Mandei o Zé Bombinha para matar o menino dele Mas ele ativou a sua habilidade no momento certo E fez a limpa até no narutim Aí comecei com a piro atrás E me arrependi porque essa jumenta é vesga Ela não errou só um tiro Ela fez questão de errar dois Ainda tentei fazer algo Rezei para a net dele cair Mas ele já estava ganho e só segurou E ficou ciclando o relâmpago Não tinha muito o que eu poderia fazer E fui de Vasco Pirotécnica filha de uma